A partir da década de 70 se iniciou a expansão da cidade de Olinda, com o investimento do BNH e de empresas privadas. E um dos bairros projetados foi a cidade de Tabajara, como relata o nosso querido João Osias, um dos moradores mais antigos do bairro. Meu nome é João Osias de Luna, resido aqui na rua Itapuama, número 90. Eu vim morar aqui em 1972, ainda estava por acabar a vila. E na época eu devo ter sido o segundo ou terceiro morador. Como todo projeto apresenta algumas irregularidades, desperdício de água. Graças a Deus nós temos, nessa primeira fase, nós temos serviço de esgotamento. Lamentavelmente, as pessoas que o constroem jogam objetos e alguma coisa, e aqui e acolá estão obstruindo o esgoto, causando estouro da arma, causando vazamento. Hoje, o bairro conta com a população de aproximadamente 11 mil habitantes, e carece de melhorias em sua infraestrutura. Pois, para a maior parte da comunidade, há falta de água, não tem saneamento básico, as ruas não são calçadas, e há acúmulos de lixo em cada esquina. E para amenizar a falta de água, estamos propondo ações sustentáveis, que visam o uso com eficiência desse bem tão valioso que é a água. Então, seu João, eu quero apresentar para o senhor a nossa proposta, né? É uma proposta simples, mas eficiente, se cada morador levar a sério e se comprometer em, de fato, fazer o uso responsável da água, certo? Então, aqui a gente fez um panfletozinho, né, para que seja apresentado aos moradores, né, que o líder comunitário, ele possa repassar essas informações, tá? Então, a ideia é justamente essa, usar a água de forma consciente. Então, gente, nosso trabalho hoje foi vir aqui para o senhor Osias, para que a gente consiga implementar esse nosso projeto aqui na comunidade de Santa Bajara, junto com as autoridades, os agentes comunitários. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus